Tá chegando? Tá subindo. Ele vai chegar tomando. Interrompemos a programação para informar que ao que tudo indica, o canal Ilha de Barbados, aqui no YouTube, dos integrantes Rafinha Bastos, Cauê Moura e P.C. Siqueira, devem retornar com as suas produções. Depois da polêmica envolvendo P.C. Siqueira, um dos componentes do canal, desde junho, investigado pela polícia ao ser acusado de pedagogia, o Ilha de Barbados, em preservação aos profissionais envolvidos com o canal que não tem nada a ver com o escândalo, teve seus vídeos desabilitados, constando somente esse vídeo, nota de esclarecimento. P.C. Siqueira, que nega as acusações, também decidiu, na época do caso, desativar o seu canal, mas poxa vida, e se ausentar das redes sociais. Nessa quinta, Rafinha Bastos publicou um print de uma conversa sua com Cauê Moura, perguntando sobre voltar com o canal Ilha de Barbados. Cauê responde no coletivo, quando quiserem, tamo aí. Será o retorno das postagens do canal Ilha de Barbados, depois de meses desativado? E P.C. Siqueira, vai retornar também compondo esse trio? E voltamos a falar do reality show A Fazenda 12, pois ontem, quinta-feira, 22 de outubro, foi a sexta eliminação do programa. E Mirella, Matheus Carriere e Luísa Ambiel formavam esta sexta roça com votação recorde. M.C. Mirella teria sido a primeira a escapar e voltar para a sede da casa com 18,62% dos votos, sendo recebida pelos outros peões. Logo, o mais votado para continuar no programa, Matheus Carriere, com 70,37% dos votos, o ator foi recebido pelos outros peões, dessa forma acalorada na porta da sede, dando fim à participação de Luísa Ambiel no reality com 11,1%, num total de 800 milhões de votos, batendo o novo recorde de votações no programa. A atriz chorava todo instante alegando sofrer injustiça por ser eliminada e também começar a falar de sofrer desestabilização ao ver sua filha envolvida em um episódio em uma das festas da casa, o que foi cortada por Marcos Mion. E para encerrar com o flagra de hoje, pare tudo o que estiver fazendo e veja mais esse flagrante capturado por um cinegrafista amador dentro de um ônibus que filmou o momento em que uma mulher sem máscara cospe em um dos passageiros. O vídeo que circula na internet é esse. Repare que a mulher não se importa estar em um coletivo sem a proteção da máscara, causando desconforto dos outros passageiros. Ela cospe em um deles que no mesmo instante esse se levanta, empurra a mulher e em seguida a expulsa do ônibus, que logo depois é vista caindo na calçada e sendo acudida por outra pessoa. Agora queremos saber de você. Deixe aqui nos comentários a sua opinião com mais esse flagrante de hoje. Envie você também os seus flagras para o canal. Aguardamos o seu envio. O canal Flagrado segue com outras notícias a qualquer momento durante a programação. Se gostou não esqueça de curtir. Se inscreva no canal. Até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho